Queria prever a chegada ao Brasil do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 em dezembro. Uma brasileira é a primeira pessoa fora do Reino Unido a receber a vacina teste. Aquele dia foi descobrir quem é. Na tela da Band, por gentileza, meu amigo latino. Denise Abranches é cirurgiã dentista e cuida da saúde bucal de pacientes internados com Covid-19 do Hospital São Paulo. Ela foi a primeira voluntária fora do Reino Unido a receber a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. É difícil a gente chegar em casa e aquela imagem do paciente entubado, muitos pacientes que morreram sem sequer se despedir de família. Depois de quatro meses exposta ao vírus e testando negativo para Covid-19, a profissional de saúde conta que não teve medo de receber a vacina. O medo não ocorreu em nenhum momento. Temos alcançado 10 milhões de infectados no mundo com mais de 500 mil mortes. Acho que o meu dever como profissional de saúde por estar diretamente em contato com esses pacientes com Covid-19 me trouxe essa certeza. Da tena, os voluntários precisam ter entre 18 e 55 anos, não podem ter sido infectados anteriormente, mas precisam ter uma alta exposição ao coronavírus. Por isso, a maioria atua na linha de frente do combate à Covid-19. Aqui em São Paulo, a pesquisa é liderada pela Unifesp e prevê que 2 mil voluntários recebam a vacina. Desde que foi vacinada no dia 23 de junho, Denise não teve sintomas. Eu sou acompanhada diariamente, monitorada pela equipe, por médicos. Eu faço aferição da temperatura diariamente, informo esse diário eletrônico. Dia 23, novamente eu retorno para coleta de novo exame de sangue. Mas a cirurgiã dentista continua se precavendo para não ser infectada. A pesquisa não revela quais pacientes receberam a vacina ou a chamada vacina controle, que não tem nenhum efeito. Durante o estudo, os resultados dos dois grupos serão comparados. O acordo com a Universidade de Oxford prevê que o Brasil compre cerca de 30 milhões de doses da vacina. Metade deve ser entregue à Fiocruz já em dezembro. Esse tipo de acordo que está sendo costurado, coloca o Brasil numa situação mais favorável em termos de posição nessa fila, para receber doses das vacinas para a sua população. Principalmente se houver realmente a transferência da tecnologia. Mas a Universidade e a biofarmacêutica AstraZeneca estudam a possibilidade de que a Fiocruz passe a produzir o princípio ativo da vacina, o que seria um grande avanço para o Brasil. Certamente, do ponto de vista técnico, biomanguinhos é hoje um dos produtores, um dos maiores produtores mundiais de vacina, por exemplo. É o maior produtor de vacina para a febre amarela no mundo. Então existe a capacidade instalada. Haveria necessidade simplesmente da guia técnica vindo de Oxford e da AstraZeneca, para que a produção fosse adequada nas condições que ela está sendo feita no exterior hoje. Com mais de 58 mil óbitos, o Brasil responde hoje por 11% das mortes totais do planeta. Quase um milhão e meio de pessoas já foram infectadas pela Covid-19. Uma razão muito clara para isso, né? Nem a China, nem a Inglaterra têm epidemias robustas acontecendo agora. Eles precisam testar a vacina num local onde haja epidemia em curso. Qualquer esforço que se faça, na verdade, são pessoas que são verdadeiros heróis e heroínas que testam vacina. Porque ela pode dar certo, mas pode dar muito errado também. É claro que tem controle, tem, obviamente, toda a segurança necessária e tal, mas sempre pode acontecer um risco de, ao invés de a pessoa ser curada, porque está em fase de teste, ser contaminada. Mas não são pessoas que vão ao Deus dará como cobaias que não sabem o que está acontecendo. Você viu que a moça é perfeitamente esclarecida e sabe por tudo que está passando e como ela deve proceder para informar os pesquisadores se a vacina está dando certo ou não. Então, não são tratados como cobaias. São pessoas que se prestam a um serviço humanitário. Aliás, enquanto não houver vacina, nós não teremos o mundo que tínhamos antes. Não adianta porque não teremos mesmo.